Pra toda a nossa melhoridade mais ou menos assim Da igreja do Francisco, onde o nomeiro pediu Uma graça e a canção Não há nada mais de mim Que o nosso índio cristalim Da noite que cedo Era o mesmo momento Era o mesmo momento Diz a história e me lembra Na presa florescer No lindo cartão de rosas Uma santa milagrosa Certa noite apareceu Ali erguei um santuário Onde a Virgem do Rosário Aos aflitos atender Como por mar eu venho cair Santa Virgem do Rosário Esse nome eu recebi Quando chegam os marinheiros Quando chegam os marinheiros Nossos irmãos brasileiros Pra que nunca falte o pão Na mesa de um pobre lar Santa Virgem do Rosário Quem te vê e quem te viu Nunca mais esquecerá Dos meus milagres Que aos filhos deste mundo Voz não cansa de mostrar Pela graça recebi A lembrança prometi Os bromeiros vão em par Pra senhora imacuar Que um dia foi proclamar Rainha do Paraná Rainha do Paraná Em português Que dois